Olá pessoal, eu sou a Sônia Bueno do Brasil Brasil Restaurante. Eu tô aqui hoje pra provar o nosso pacote de Natal. Eu pedi ao nosso chefe pra preparar alguma coisa do menu que eu gostaria de saber o quanto ele tá gostoso. Mas eu só queria falar pra vocês o seguinte, nós temos um pacote de 65 dólares que acompanha uma escolha entre três. Um entrada, um prato principal e uma sobremesa. Então eu tô aqui hoje com uma tuna tatá que faz parte da entrada e um tibone steak que ele também faz parte do prato principal. Então eu vim provar pra ver se realmente como é que tá. A chefe fez hoje especial pra mim, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Esse aqui é o tuna tatá. Hum, delícia! Olha aqui, pessoal, fresquinha. Muito bom, maravilhoso. Olha, esse aqui é uma das minhas prediletas. Muito gostosa, fresquinha. Agora temos aqui também o tibone steak. Dá uma olhada, que delícia! Vamos aqui provar. Com um dijon salsa em cima. Hum! Suculento. Olha, pra quem gosta de carne, suculento. Deliciosa. Hum! Gente, muito gostoso. Olha, queria dizer a vocês o seguinte. Nós temos esse pacote especial. Mas não precisa ser só o pacote. Nós também temos alacate essa noite. Se vocês não querem, de repente, nenhuma carne, nenhuma tuna tartá, ou vocês querem uma feijoada, gente, maravilhosa a feijoada daqui, vem pra cá, vem tomar uma caipirinha, vem comer uma feijoada pro Natal. Não precisa ser esse pacote. Mas se eu fosse vocês, eu iria pra esse pacote. Muito gostoso, delicioso. Foi feito exatamente com muito carinho e especial pra vocês celebrar aqui o Natal bem brasileiro no Brasil Brasil 46. Um super beijo, viu? Até o Natal. Espero todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto